1, 2, 3 barbezinhas, 4, 5, 6 barbezinhas, 7, 8, 9 barbezinhas, 10 indo para o shopping Iam comprar roupas e sapatos quando quem se aproximou e as compras das barbezinhas quase, quase acabou 1, 2, 3 barbezinhas, 4, 5, 6 barbezinhas, 7, 8, 9 barbezinhas, 10 indo para o shopping Iam comprar roupas e sapatos quando quem se aproximou e as compras das barbezinhas quase, quase acabou Quase, quase acabou Quase, quase acabou, mas não 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 acabou